Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Programa De Olho no Social, De Olho na Política 2018. Um deputado federal, Lucas Vigilho, do SD, Partido Solidariedade. Ao meu lado, vereadora Tia Nil, deputado, fala um pouquinho do projeto Solidariedade. Hoje, vocês têm realmente o candidato a deputado estadual da cidade de unidade? Olha, nós estamos construindo isso. É claro que essa decisão é uma decisão de grupo. Hoje, nós chegamos ali com todo partido. Colocamos essa nossa vontade de ter uma candidatura própria a deputado estadual aqui em cidade. Ficou muito bem recebido por todos, por nosso partido. Inclusive, convidados de outros partidos que estavam presentes nesta reunião. Ficaram muito motivados com essa possibilidade. Porque é a possibilidade real de Trindade ter um assento na Assembleia Legislativa em Goiás. Então, saio daqui muito feliz na certeza que nós estamos aqui no Camusão. Vem à reeleição a pré-releição a deputado federal? Sim, colocarei meu nome como pré-candidato à reeleição. E, claro, eu quero continuar representando a deputado de idade. Tive a oportunidade de ter uma votação expressiva aqui em cidade. Fiz juza essa votação. Fui deputado federal que mais trouxe vendas para a cidade. E vou continuar trazendo. Já foi um recurso para a saúde, para a construção do centro cultural, de uma oportunidade a dois, na região oeste. A construção do parque Uruguês. Agora, recentemente, coloquei mais de meio milhão de reais no Ministério do Turismo. Também já coloquei emendas para aquisição de equipamentos. E quero dar continuidade a esse trabalho. Então, colocarei meu nome como pré-candidato. O Colégio Militar na cidade de Trindade tem a sua mão também, a sua participação? Sim. Fui demandado pela nossa vereadora Aninha. E era uma demanda muito antiga da população. Nós intervimos junto ao governo do estado, junto ao governador Marconi Lira, ao vice-governador José Reto, a secretária de Educação Raquel Teixeira, a Polícia Militar do estado. Onde iria vir somente um colégio militar, que seria para a região centro. E num pleito nós pedimos, já que é uma demanda da sociedade, para que viesse um colégio militar também para a região leste. E eu acredito que, se é da vontade da sociedade, tinha que ter vindo mesmo. Muitos lugares não querem um colégio militar. E aqui, a região leste, acreditou muito nesse projeto. Porque é o colégio militar hoje que está dando uma, além da educação de qualidade, está dando disciplina, os pais se sentem muito mais seguros, a violência, as drogas estão tomando conta da sociedade e eu acredito que esse colégio vai vir dando a solução, não só para a educação, mas para a segurança e para a família. Vereadora Tia Ninha, do meu lado aqui. Fiquei sabendo, seu nome está preparado para pré-candidato à deputada estadual? Eu sou, sou militante do partido, para o deputado decidir, sou fiel à solidariedade, nosso prefeitinho da rua, e que o deputado Lucas Vestido decidir, eu estou com ele. A decisão que ele tomar, eu vou seguir. Eu estou feliz hoje pela visita do deputado Lucas aqui. Ele trouxe mais de meio milhão para a cidade. Então, para nós é honra, para nós é gratificante. E estou feliz, o que ele decidir, eu estou ao lado dele para acompanhá-lo. Sobre a reunião, que a gente já participou junto com você, o seu nome está bem cogitado para representar a cidade de Trindade. Sim, Gleice, eu tenho orado a Deus. Aquilo que Deus te vai preparar para a minha vida, eu tenho certeza que se for o momento, ele vai abrir portas. Se não for, eu quero fazer parte do grupo, estar junto e trabalharmos juntos pela nossa cidade. Jornal de Olho no Social, de Olho na Política 2018. Deputado Federal Lucas Vigílio, quem vem se destacando nos 246 municípios do estado de Goiás. O nome, à disposição, pré-candidato a deputado federal. Legenda Adriana Zanotto